Salve turma do Ace67, resolvi começar o vídeo diferente para vocês hoje, não tem barulho mais gostoso que do Sprint 6 cilindros preparado, não tem base, é muito, muito bom, muito legal de você ver essas caminhonetes preparadas e hoje eu vou filmar para vocês uma F250 que deve estar aí com seus 500 cavalos. 2005, a última 6 cilindros, eu já filmei essa F250, mas foi feito novamente, foi feito um upgrade, então foi colocado mais preparação nela, o dono gosta disso, então é caprichoso além de tudo, mas essa caminhonete está diferente desde a última vez que eu gravei, baixada, colocado um pneuzinho BF, tirada aí os retrovisores de reboque, colocado a lanterna americana que eu acho que não tinha, preparação a mais e tudo isso eu vou mostrar para vocês. como eu falei, ela é 2005, a última 6 cilindros, depois vieram o Cummins, que eu falo Cummins, a turma fica brava, veio o Cummins 4 cilindros, né, para substituir, não pegou tanto no gosto da galera igual 6 cilindros, tá, então eu acho que isso aqui marcou muito, muito a época, beleza? Vamos gravar ela para vocês detalhadamente, para mim essa é a frente mais bonita que existe, gravem, tá, eu falei para vocês, eu falo, quem me conhece, quem me acompanha há muito tempo, tá, há muito tempo assim, o nosso canal é um bebê, nosso canal já tem 3 anos, dá para 4 anos agora, nós começamos em 2021, mas começamos a postar vídeo mesmo todo dia no canal em 2022, que eu fiz, eu assumi um compromisso, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, então, é, o nosso canal é um bebê, né, chegamos aí a marca de 120 mil inscritos, nós já ganhamos a nossa placa no Instagram, nós temos 100 mil seguidores, tá, seguidores orgânicos com a graça de Deus, então, lá atrás, né, há 3 anos atrás, eu não tinha condições de ter uma silveirada, uma 6 cilindros, e eu falava, quando eu olhava esses motores funcionando aqui, ó, eu pegava um motor desse aqui, ó, para vocês, o escrito raiz, ele vai, ele vai lembrar disso que eu estou falando, eu vou aqui para mostrar o negócio para vocês, o escrito raiz vai lembrar, eu vi esses motores na bancada, lá, nessa empresa aqui, que me ensinou 99% do que eu sei hoje, meu amigo Bruno, eu vi e falava, cara, um dia eu vou ter isso aqui, eu não tenho condições hoje, eu não tenho esse dinheiro hoje, mas um dia eu vou ter isso aqui, e o bichinho do 6 cilindros me picou, e hoje nós temos a nossa silveirada que vai para um de vocês, lembrando, a silveirada está na fase final, vai fazer só falta preparação, pneu novo, body lift escape, de resto já está tudo pronto, é alguma coisa que eu inventar, que eu sempre invento, né, então, vocês têm condições de ter uma silveirada 6 cilindros preparada pela CTMD Performance, tá, com pneu novo, interna toda nova, som, é, cara, tudo do bom e do melhor, gastando apenas 50 reais, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado, então você tem a oportunidade de ter uma caminhonete dessa, esse é o seu sonho, beleza, ó, aqui está o motor que eu sempre sonhei em ter, e hoje eu tenho, e eu falo para vocês que é uma das caminhonetes mais divertidas que eu já tive, a silveirada, se eu tivesse condições, eu teria uma para mim, mas ainda não tenho, né, isso é um negócio, então a gente tem que primeiro trabalhar, depois ir para o nosso lazer, então hoje a gente mistura o lazer, que é enquanto eu reformo a silveirada, aproveito ela, mas vai ser de um de vocês, mas vamos falar dessa caminhonete aqui, lanternas americanas, para mim isso aqui muda totalmente a traseira da F250, para-choque americano, esse para-choque aqui, ó, com esse borrachão, tá, a controvérsia, se tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu achei legal, ela baixinha assim, ó, acho que fica legal, capotinha marítima, brake light, ó, brake light dá uma moda aqui, eu tinha que achar um tijolo, vou ver o que eu faço, tá, escapezão direto, chanfrada, ponteira, penteirona chanfrada, escape de 4 polegadas, com a ponteira de 5, olha esse barulho, olha essa lenta, dá vontade de colocar de despertador do celular, para você acordar já feliz todo dia, pneu usada BF, zera, será que isso aqui é um 265, 285, 275, para mim eu baixaria essa caminhonete mais, 3 dedos, deixaria ela baixinha, para mim F250 tem que ser baixa, tá, tirou o aplique aqui, isso aqui eu faria um black piano, no máximo, não colocaria aquela capa cromada, eu não gosto, caminhonete zona, ó, original, lacradinha, lanterna tudo nova, essa frente é linda demais, original Ford, e vamos para a parte que interessa, que eu acho que é o que vocês querem saber, aqui foi colocado o kit de 200 cavalos, tá, o que que é, bomba retrabalhada, pico de, acho que 100 ou cento tantos por cento de vazão, tá, é, coletor dimensionado, todos os coletores de inox, turbina é uma Borg, eu não sei o tamanho dela, aqui acho que a gente vai conseguir ver o tamanho dela, não sei se ela é uma .70 cara, parece, tá, coletor dimensionado, junta de aço que é para aguentar, e olha essa cor nova, que diferente, que coisa linda que ficou, linda essa caminhonete, e vamos para a parte que vocês gostam, né, ah, foi colocado bomba elétrica, bom, a bomba, é, eu já falei para vocês também, foi preparada, filtro esportivo, vou mostrar ela, o barulhão dela para vocês, meu Deus do céu, olha o barulho do dessa caminhonete, cara, puta que o pariu, meu Deus, cara, mas que trem maravilhoso, meu Deus, ah, não, vamos de novo, aqui ele colocou no corta-chama, ele colocou uma manta térmica, igual eu quero colocar na nossa, vai, vamos mostrar por dentro para vocês, depois eu dou outra acelerada, como ela é uma XLT, então ela é completona, vidro todo elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico, pressãozinha da turbina aqui, aqui temos um porta-copo, dois, né, um porta-objeto, DVDzão que liga aqui, nessa chavinha aqui, junto com o som, câmbiozão ZF, banco de couro, vou mostrar de novo para vocês, meu Deus do céu, que caminhonete linda, que caminhonete maravilhosa, você é louco, meu Deus do céu, só quem tem sabe o que é um trem desse aqui, meu pai amado, que caminhonete top, vamos dirigir ela agora e mostrar para vocês, como é uma caminhonete que tem 500 cavalos, essa caminhonete deve ser louca de dirigir, pai amado, meu Deus, caminhonete maravilhosa, vamos dirigir ela para vocês e vamos mostrar, lembrando, nós temos vídeo todo dia no canal, curta, compartilhe, manda para o seu amigo, fala com a gente, a gente está aí no Instagram todo dia, mostrando vídeos para vocês, mais do nosso dia a dia, caminhonete que a gente vê na rua, às vezes coisas que a gente não mostra para vocês, no dia a dia, igual essas caminhonetes que são vídeos mais longos, beleza? Race67, fique com Deus, aquele abraço, que obra de arte, meus amigos, pelo amor de Deus!